Olá, fanário, estou aqui para mostrar meu time do Cartola da próxima rodada, que eu não sei qual é a rodada, que aqui não fala, ó, décima sexta eu acho. No gol temos Jailson do Palmeiras, é Palmeiras e Havaí, na lateral temos o Fagner, que vai jogar contra o Flamengo, contra o Flamengo, opa, calma, calma, temos o Apodi também, que é a Chapeco Recife, que enfrenta o Atlético Gonaiense, aqui nas águas eu tenho o Pedro Geromel, que é do Grêmio, que enfrenta o Santos, temos o Luan, do Palmeiras, do Palmeiras e do Havaí, temos o Hernanes, do São Paulo, é São Paulo e Botafogo e São Paulo, temos o Juscelê, que é Botafogo e São Paulo também, aqui, né, o Lucas Romero, é Cruzeiro e Vitória, o Túlio de Melo, o Chapecoense em frente ao Atlético Gonaiense, como eu disse, temos o Luan, Grêmio e Santos, temos o Pedro Rocha, Grêmio e Santos, aqui, e o Palmeiras e Havaí, aqui, o Cuca, e esse é o meu time no Cartola, galera, o Jailson foi mal, o Apodi foi mal, o Juscelê foi mal, o Luan foi mal, o Hernanes não jogou, que é, ele vai fazer sua estreia hoje, esse é o meu time, tomara que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal, e é isso, caso vocês não sejam inscritos e compartilhem esse vídeo, valeu, falou e tchau!